Toledo, estamos aí no horário novo com a galera. Bloco 2, começando agora às 18h51. É sobre a Rota Paulista. O Cumpet trouxe 53 anos de existência, foi fazer lá uma celebração, tinha uma viatura, ela manobrou, atropelou um casal numa moto. A pergunta que você vai ter que responder é o que está acontecendo com a polícia em São Paulo. E a gente tem um vídeo que a gente queria colocar no ar para o Toledo analisar para a gente e responder a pergunta o que está acontecendo com a polícia em São Paulo. Coloca o vídeo por gentileza, pessoal. Bora, bora, bora. O que é isso, cara? O que é isso? Olha a cagada, meu. Eu não poderia traduzir melhor, sintetizar melhor do que o autor do vídeo, né? Olha a cagada, pô. Pode falar, aqui no Análise pode falar. Pode. Esse é o nome educado, né, Toledo? É o seu lorde, é verdade. É, deixei para a imaginação das pessoas. Elas ouviram, olha, fica mais engraçado. Mas, enfim, o que é de problema é o seguinte. A imagem do carro da PM, do carro da polícia desgovernado é a síntese do governo do Tarcísio. Se fosse só esse incidente, que já é gravíssimo, porque é gratuito. Você viu ali, eles atropelaram uma árvore, derrubaram uma árvore, derrubaram uma placa de trânsito e só não mataram o casal por um tris, literalmente por um tris. Eles saíram andando, mas tiveram pequenos ferimentos. Altíssima velocidade. E assim, por nada, sem motivo nenhum. Não é novidade. Todo ano, a Rota, quando faz aniversário, faz isso. Em 2015, o então secretário de Segurança Pública, um tal de Alexandre de Moraes, proibiu, porque essa palhaçada se repetia ano a ano. Não foi só aquela viatura que saiu daquele jeito. Todas as viaturas saíram do quartel que fica ali na Avenida Tiradentes. em alta velocidade, algumas delas fazendo esse zigue-zague, até que uma perdeu o controle e quase matou o casal. Foi realmente por... Foi quase um milagre eles terem escapado, porque foi muito pouco. A foto, quem vê a foto do instante imediatamente anterior a eles serem abalroados, acha que eles vão morrer, porque o policial consegue, no último instante, desviar o carro e fazer... Desviar. Eles esbarrou, mas não chegou a atropelar totalmente. Mas, enfim, se fosse só isso, que já é bastante grave, porque vamos lembrar, eles estavam lá para comemorar o aniversário dessa unidade, que é uma unidade famosa por ser uma unidade que mata a gente. O Maluf, Paulo Maluf, ex-governador de São Paulo, cansou de fazer campanha eleitoral, dizendo, vamos botar a rota na rua, quer dizer, vou botar a polícia para matar a gente. E se elegeu algumas vezes com isso, ganhou votos. Quer dizer, é um retrocesso. O governo de Tarcídio é um retrocesso aos piores anos da polícia de São Paulo. Se fosse só isso, já seria grave o suficiente. Você está acabando com a determinação de um antecessor para botar ordem e comandar a poema, evitar que ela fosse desgovernada. Tem esse aspecto. Segundo, você está incentivando esse tipo de comportamento que coloca em risco a vida das pessoas para aparecer, para fazer bonito. Estava lá para ser homenageado e receber uma medalha, o mesmo cara que a CPMI disse que era um planejador e o pai do golpe, como você falou, o Bolsonaro. O Tarcídio também recebeu medalha. E o secretário da Segurança Pública é um ex-oficial dessa mesma organização. Se fosse isso, já seria grave o suficiente, mas não é, Kennedy. Infelizmente, não é. Olhando as estatísticas, o que a gente percebe? No primeiro semestre desse ano, ou seja, os primeiros seis meses do governo Tarcídio Freitas, a PM de São Paulo matou 29% a mais, policiais em serviço, policiais militares em serviço, mataram 29% a mais do que no primeiro semestre de 2022. Em 2022, houve uma queda significativa do número de mortos pela polícia no estado de São Paulo, graças a quê? Às benditas câmeras corporais, as câmeras que vão na farda. O Tarcídio se elegeu com o discurso de vou arrancar as câmeras, está fazendo o maior corpo mole para essas câmeras continuarem onde estão. Elas estão sendo burladas pelos policiais, sem que haja nenhum tipo de repressão a esse ato, que é uma ilegalidade. A polícia está matando mais, 29% mais foram no primeiro semestre desse ano, os policiais militares em serviço mataram 171 pessoas. No primeiro semestre de 2022 foram 133. Já é muito, mas de qualquer jeito estamos andando para trás. Isso, Kennedy, sem contar o que aconteceu com a Operação Escudo da PM na Baixada Santista entre o final de julho e o dia 5 de setembro. Nesses 40 dias, só nesses 40 dias, a PM matou, apenas na Baixada Santista, 28 pessoas. Sabe quantas pessoas a PM havia matado no primeiro trimestre, ou seja, de 2022, aliás, de 2023, três pessoas. Então, aumentou 600% o número de mortes na Baixada Santista, ou seja, esse aumento de 29% que eu falei antes não está contabilizado, porque, obviamente, aconteceu no segundo semestre, essas mortes da Operação Escudo na Baixada. Um aumento de 600%. E, como o Luiz Adorno, o repórter aqui do UOL, bem mostrou em uma série de reportagens muito bem feitas, colhendo o relato dos familiares e vizinhos dessas 28 pessoas, foi vingança. Foi uma operação vingança, gente que não tinha nada a ver com nada, não tinha nada a ver com a morte do soldado Patrick, foi assassinada alguns em casa, deitados num colchão, e gente que foi testemunha dos crimes foi morta também. Então, é isso que eu... Por isso que eu digo que a imagem, o carro desgovernado da polícia é a imagem, o símbolo do governo Tarcês de Freitas. É a polícia completamente fora de controle. colocou na Secretaria da Segurança Pública um ex-policial militar que defende violência policial. O Guilherme Derrite. Defende que a polícia haja de um modo violento. O Tarcísio, ele cresceu na política com essa imagem de que ele era um ministro técnico do Bolsonaro. Quando você fala dessa questão, por exemplo, ele poderia ler os estudos técnicos que mostram como que as câmeras funcionam para diminuir a violência, inclusive a morte, dos próprios policiais. Portanto, o Tarcísio é o técnico que não lê o relatório sobre a eficiência das câmeras como política de segurança pública. Eu acho uma tristeza, Toledo, porque a gente tem ali no principal estado do país um governo tão importante é um enclave bolsonarista clássico. Você lembrou, estava o Bolsonaro aí, que está sendo apontado como o pai do golpe pela relatora da CPI dos atos golpistas, lá na cerimônia da Rota, que é uma tropa de elite que tem como tradição a violência, como você bem lembrou desde o governo Paulo Maluf. Então, assim, leia os relatórios técnicos. Leia o que os técnicos e a ciência dizem sobre as câmeras, sobre as políticas de segurança pública no mundo inteiro. Não é fazendo... Vingança não é justiça. Isso vale para o Oriente Médio e vale para a atuação da PM Paulista. É uma tristeza. Temos aí um governador que é o técnico... Isso, Kennedy, não é um fenômeno paulista, porque em outros estados, a gente não tem dados do Brasil inteiro ainda sobre o primeiro semestre, mas em outros estados onde eu e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública andamos dando uma desbilhotada, o primeiro semestre foi menos violento em termos de mortos pela polícia do que no ano anterior. Então, São Paulo está revertendo um retrocesso em relação ao que havia acontecido em 2022, que era uma diminuição da violência, e está na contramão de boa parte do país. Quer dizer, o Tarcísio está conseguindo pedir música no Fantástico. Três, como diria, três daquelas que o cara que fez o vídeo falou. Olha só, a Elisa Souza comentando aqui, a polícia paulista voltando, era analógica ou das cavernas? Ela pergunta. O Rali Pesham Brasil, Tarcísio é um resquício bolsonarista que caiu de paraquedas em São Paulo. Pois é, Toledo, a enquete está no ar aí, daqui a pouco o pessoal passa para a gente aqui como que ficou a enquete do primeiro bloco. Tem mais aqui um comentário. Fabrício dos Santos Pereira, São Paulo está entregue a milícias. A gente já vê o avanço das milícias em São Paulo caminhando para uma situação parecida com a do Rio de Janeiro. Na verdade, esse milícia não está confundido. Diga. São Paulo tem uma situação peculiar que é você ter a hegemonia do crime na mão de uma única facção, que é o PCC. E isso colaborou certamente para a redução das taxas de homicídio no Estado, porque você não tem morte entre bandidos. Quando tem, é o Tribunal do Crime lá do PCC que manda matar dois ou três ou quatro. Mas é muito menos frequente do que os conflitos como há no Rio de Janeiro ou na Bahia, por exemplo, entre facções. Na Bahia tem oito facções atualmente atuando, uma contra a outra, e isso aumenta as taxas de homicídio lá. Agora, aqui, isso é mais preocupante, que você tem. Uma facção só, os bandidos pararam de se matar entre si e a PM matando mais. E matando quem? Matou esses dias, matou domingo de noite, um rapaz, um chamado um rapper, MK Metralha, o nome não ajuda, mas enfim, não é assim que a polícia tem que tratar. Matou na periferia de Guarulhos, uma abordagem policial, os policiais dizem que o Garupa dele, ele estava dirigindo uma moto, que depois a polícia descobriu que era roubada, mas disse que o Garupa sacou uma arma e apontou para os policiais, e os policiais só deram um tiro, pegou nele, e ele morreu no hospital, e o cara suposto Garupa desapareceu, a arma do suposto Garupa desapareceu, enfim, é mais uma que vai para as estatísticas engordar esse crescimento dos mortos pela polícia em serviço em São Paulo. José, triste demais, vamos só relembrar a síntese, antes a gente ir para o bloco 3, temos uma convidada para falar com a gente sobre a guerra lá no Oriente Médio de Israel, a guerra entre Israel e Hamas. Zé, só relembra a síntese aí, vamos lá. Carro desgovernado da PM é símbolo da gestão Tarciso.